Foi destaque no Bom Dia de hoje, uma oportunidade para quem tem dívidas com fiéis. É que a partir de hoje, fica por aqui, que ainda hoje tem muita informação no programa de hoje. Os destaques do esporte com Juliana Madeira, tem política com Laerte Serqueira. Sua participação pelo 981819700. Já tem gente mandando mensagem aqui para a advogada Raiane, tirando dúvidas de direito trabalhista, direito doméstico. Pode mandar foto, vídeo, mostrando o problema da comunidade, participando do Bom Dia Paraíba. Gente, seguinte, peraí, o flash do celular estava ligado? Desliguei.